Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com a continuação da nossa série de Assassin's Creed Unity Então vamos continuando aqui pra próxima missão que é a missão emboscada templária que é a memória 2 e a sequência 6 A missão que é a gente vai, acho que, finalmente reencontrar a Élise, Élise, tanto faz, então vamos iniciar aqui Élise? 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 Droga, onde era? Hotel Voazan? Merda Vamos ter que correr lá pro hotel lá, que os caras falaram que ela ia encontrar o... 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 o maluco, eu esqueci o nome lá Élise? Lafayette? Sei lá, Lafayette é o maluco do The Order né, já tô confundindo, só porque é tudo na... na França e parará Então vamos correr aqui, só que é pertinho Duas quadras aqui já chegam na parada Censa, moça Matar, defender Vai, 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 vai Matei Ah, que? Ai, 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 ai Então, vamos, vamos pro fight, vamos pro fight Fight, ai, def... mentira É mentira, defendi Otário Ó, quem é o próximo? Vamos Élise, dá uma ajuda, ai, ou... toma na tua cara, seu bosta Beleza Não vais me escapar Eita porra Tira o pastor perdendo de mim, pessoal Onde está Messia Lafayette? Ele está morto O quê? Vai, explica mais tarde Vai, 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 vai Bang A mina também se mexe com um assassino, velho, seu louco Não tem como passar por esse Tem sim, tem sim Aqui Eu já fiz uma missão aqui É de boa Mentira, não é de boa, não Pronto, aqui Fight cabuloso aqui Ai Nossa, na face, mano Pronto, morreu Eu vou escalar e dar uma olhada Eu vou escalar e dar uma olhada Fica aí, fica aí, Élise Vou dar uma olhada na área aqui Só pra ver a merda Tá, fica lotado O que é esse símbolo aqui? Símbolo aqui, eu tenho que fazer alguma coisa com esse Acho que é um daqueles enigmas lá do Nostradamus lá, sei lá quem que é Dá pra sair Pra sair Aonde vamos? Calma, tô vendo Sair dali Deixa eu ver, tem essa porta aqui Vou dar pra gente Fazer Todo esse caminho por aqui Pra cá Não, por aqui não Cadê, Élise? Porra Aqui, Élise Não tô perdido não, Élise Pô Tô perdido esses bosta aqui Que vão morrer Vai, vai, vai Ai Tá, aí, Élise Vai ajudar ou não? Caralho Por aqui, ó Demônio Vem Vira pra cá Vira pra cá Depois pra cá Não tô perdido Já falei Pra cá, ó Aqui De mar Ah, velho Ela ficou pra trás Eu não creio Mata, mata, mata Ah Ai Pou Beleza Beleza Tem outro ali na frente Nossa, silencioso Pra caralho Ó, hein Ah, você acha que eu Eu não sei fazer isso? Toma Pronto Otário Vai Tem mais Vamos matar ali Foda-se Vai, 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 vai Bing Face Pegar o outro aqui Então eu vou subir lá Você serve de isca Beleza Olha, matou, velho Caralho Isso é foda, hein Elise O maluco Aqui em cima Eu pensei que tava embaixo Ele Morre você Seu Merda Mata Caralho Caralho Parece ser o último deles Vamos sair daqui Não podem ter ido longe Encontraem Vai Eu irei distraí-los Confirme Encontra-me amanhã no café-teatro Eu explicarei tudo Tu estás louco Eu estarei lá Pode ser que eu me atrase Pode ser que eu não chegue Também, né Nunca se sabe Tudo bem Vem 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 Ai Começou mesmo Ai, peraí Não Não Ai 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 Que filho da puta Também tenho bomba Também tenho bombinha Também tenho bombinha Minha bombinha É mais da hora Toma Pega mais uma bomba Mais uma bomba Aqui Aqui Mata, mata, mata Mata Morre Ai Ai Os guardinhas vão me ajudar Beleza Beleza Ué, 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 ué Ah, eu posso matar os dois Ai, que merda Eu matei o guardinha Posta Eu odeio esse cara Que fica Se esquivando Pronto 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 aqui Mata o guardinha Não, porra O guardinha Tá tentando ajudar Cruz medieval Beleza Terminamos a memória Completa E ganhamos até um troféu E ganhamos até um troféu A gente vai ter que chegar lá no Deixa eu só matar esse criminoso aqui Olha, aliás 3 de 15 Eventos de multidão Concluídos Falta só mais dois Pra me ganhar alguma coisa Que eu não sei o que Deixa eu ver Onde é que tal A missão Não tá tão longe Mas, como de costume, né Vou fazer um corte aqui E a hora que eu chegar lá Eu volto Pra nós continuar Beleza Então Bora lá É, beleza Chegamos aqui A nossa missão Vamos iniciar aqui A missão Uma aliança Cautelosa Então Então Parece que estiveste ocupado Procurando o homem que matou o teu pai Sim Boa sorte Ele matou a maioria dos meus aliados E silenciou o resto com intimidação Não estou mais perto agora Do que dois anos atrás É, eu o vi O quê? Quando? Onde posso encontrá-lo? Não sei se é uma boa ideia Ele te quer morta, Elise O quê? Queres me proteger? Eu quero te ajudar A nossa irmandade tem recursos Tem homens Não podes estar falando sério Eu não confio nos assassinos Tu confias em mim? Eu não mudei tanto assim, Elise Eu sou o mesmo garoto que distraía o cozinheiro enquanto tu roubavas a gelera Sou o mesmo que te ajudou a pular o muro Para alcançar aquele pomar em meio aos cachorros Tudo bem Leva-me a tua irmandade Ouvirei a sua oferta Oferta pode ser meio forte Aquela é Templária, maldita O que ele está fazendo? Sério? Eles são um pouco paranoicos quanto à segurança Duas curvas à direita, setenta e três passos, décima escada, uma curva à esquerda e outra à direita Peguei tudo O que diabos estás fazendo agora, Pinguço? Os Templários marcaram-na para a morte Então a Toro Seste aqui? A irmandade tem recursos Homens Cala a boca! Bem, o que temos aqui? Tudo bem, meu amigo O meu nome é... Pelo amor de Deus! Tira essa venda! Ridículo! Meu nome é Elise de Lacerre Meu pai era François de Lacerre Grão-mestre da Ordem dos Templários Eu vim pedir vossa ajuda Continua Me rabou? Devemos reavivar mesmo esse debate Devemos e iremos, Mestre Kemal Se tu não vês uma vantagem em ter um favor em haver a filha de François de Lacerre Temo pelo nosso futuro Continue, Mãe de Moselle de Lacerre Aqui vamos nós Vós não sois homens com quem eu normalmente me reúno, Messias Mas o meu pai está morto Assim como os meus aliados na Ordem Se for necessário buscar os assassinos para ter minha vingança Que seja Me reunir o cacete Isso é um truque Para baixarmos a guarda Devíamos matá-la e empiar sua cabeça como aviso Belek Já chega Obviamente, essa discussão deveria ser realizada em privado Se nos der licença, Mãe de Moselle de Lacerre? Certamente Arnord, talvez fosse bom acompanhar Sei que vocês dois têm muito para conversar Meu amigo, como estáis? Aí, finalmente Mais ou menos como eu esperava Desde o tempo Mirabou irá fazê-los mudar de ideia Tu realmente achas que podemos encontrá-lo? Depois de todo esse tempo? Sua sorte não pode durar para sempre François Germain acreditava que Lafreniere era François Germain? Sim Onde ele está? Sua loja é na Rio San Antoine Por quê? Ele vai tão aqui Mas que... Elise Olha lá Olha a merda Olha a merda Começou a merda Pois devagar Peraí, Elise Caralho, como que a Elise corre mais que eu, véi? Pare Mentiroso Vem, 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 vem Ai, Elise Tô na tua cola, Elise Para Espera por mim Peraí, 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 peraí Merda Merda, merda Sai, viado Tá indo atrás do maluco, ué Não é óbvio Você falando do cara Para a ave, ela saiu correndo Sai Porra, mas onde que é o lugar, mano? Não podia ter ficado quieto não, Arno Caralho O que foi isso? Arno Francois Germain era tenente do meu pai O quê? Ele foi expulso quando eu era mais nova Algo sobre noções de edesia E Jacques de Molay Não tenho certeza Mas ele deveria estar morto Ele morreu há anos Alguém avisou isso pra ele? Eu adoraria lhe fazer algumas perguntas Eu também Vamos investigar a oficina É a do Ferreiro aqui? Se é a do Ferreiro, ó Meu palpite estava certo o tempo todo, irmão Parece que não tem ninguém em casa Não me diga É uma armadilha? Opa É uma armadilha Armadilha onde? Armadilha Ah, aonde? Caralho Mata, mata, mata Pô, Elize não está dando conta do maluco Sério Acho que eu mato então Deixa eu desviar, Elize No golpe final, caralho Isso foi revigorante Igual aquela vez em Marcélia Um pouco mais de sangue dessa vez Não tem nada aqui Ele devia saber que o seu blefe não duraria Então o perdemos de novo Talvez não Procurem mais Trancado Talvez pudesse Fazer isso Que bosta E agora eu sei por que isso não fazia parte do tour oficial Arnaud Olha É ele Maldito que matou o meu pai Precisamos contar ao Mirabó A cientista A porra Eu cuido disso Encontra-me na casa de Mirabó Tá, vamos ver aqui Um, dois, três Mais os caras lá Deixa eu ver Vira aqui E Tirei Ah, tiro na cabeça Irmão Foi Foi, beleza Tá, ainda dá pra mim fazer mais os dois tiros ainda Na cabeça Aqui O outro ali agora Tem que ser na cabeça Tem que ser na cabeça Não vai me decepcionar Arnaud Boa, irmão O que você tá fazendo aí ainda, Elise? What? Sério? Iniciado Aqui é Bispo Está me ouvindo? Baita trabalho por lá Você encontrou François Thomas Germain Além de grão mestre dos Templários Ainda é um sábio Pelo que sabemos Esse é o segundo sábio A chegar ao nível mais alto dos Templários Uma tendência preocupante Até sabermos mais sobre esse tal Germain Continue com Arnaud Se ele viveu mais do que esse grão mestre Pode nos levar até o seu corpo Câmbio, desligo Caralho, velho Que bosta Missão deu uma bugadinha, eu acho, hein Só acho Sei lá Deixa eu ver Carma Onde que tá a missão? Deixa eu ver como é que tá o tempo do vídeo 28 minutos A missão está Está, 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 está Cadê a missão? A missão tá aqui embaixo Então eu vou lá, galera Mesmo o esquema de sempre A hora que eu estiver chegando lá Eu volto, beleza? Então bora lá Beleza, estamos chegando aqui já E o nome da missão é Encontrando Mirabel 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 Sei lá Bora lá Eu não começou nada Eu pensei que ia começar Mas tudo bem Acho que tem que ir lá Falar com o maluco Não tem problema Olha ele com o Mirabel Mirabel Quantos vão dar nessa casa aqui, mano? Que loucura Mirabou? Mirabou Elize? Elize? O que é isso? Eu o encontrei assim Mas eu não... É claro que não Mas eu preciso relatar isso Eu aconselho imediatamente Saberão o que fazer Não Eles não confiam em mim Eu serei o principal suspeito Tens razão É claro que tens razão O que vamos fazer? Descobrir o que aconteceu Ué Mas é só chegar lá e falar A Elize estava comigo A gente chegou E o maluco estava morto Pronto Um lenço Isso é um lenço de mulher Então Podemos considerar Metade das nobras de Paris suspeitas Talvez algum dos funcionários reconheça Tá Vamos ver O que é mais? Vamos O que é aquilo? É A arma que matou o teu pai Essa é uma insígnia dos Templários O que está fazendo aqui? Compondo a cena Hum Cara A Elize eu acho que não seria não Acho que não seria ela que ia matar Não ia ter matado não Porque né A não ser que Sei lá Ela ainda estivesse aí Pra não levantar suspeita Mas Sei lá Veneno Deixa me ver Acônito Difícil de detectar A menos que saibas o que estás procurando Popular entre Templários então? Com qualquer um que queira se safar com o assassinato Mas sim É Obviamente foi Templário né mano O que mais seria? Examinar Vamos falar com ela aqui Segura Não Pra acusar não Calma Não quero acusar ainda não Parece que ele estava esperando uma visita Quem? Mestre Kemar Mestre Kemar Investiga sendo crime Pronto Fala e começa a queimar Dá pra me acusar a Elize Não quero acusar ela né velho Mas Tinha mulher pra me falar lá embaixo também Mas já mudou já Não tá mais Não sei se era mulher também Foda-se Mas tinha alguém pra me conversar lá Deveria ter ido falar antes de Esquece o velho aqui Não sei Bom Vamos lá falar com Mestre Kemar E Pera aí Tem janela aqui Mas eu ainda tô achando Sei lá Eu não tô achando Eu não sei Mas pode ser a Elize também né Quem sabe Cadê ela? Por que que ela não vem junto? Estranho né Não sei Vamos indo aqui Onde que fica o Mestre Kemar? Mestre Kemar É dos assassinos Será? Ah Entendi Já tô Já tô Tô vendo já Merda Eu só queria saber também O que acontece Se eu acusasse a Elize Eu não vou acusar ela Porque né Né Já sabe né Mas o que será que acontece Se eu acusasse a Elize Vai embora Vai ficar puta comigo Vai vazar Ou vai dar na mesa Então vamos falar com o Mestre Kemar aqui Fale com o Mestre Kemar Mesma coisa E aí mano Outra hora a gente se fala Coitado do caramba Tem uma vez que eu passo aqui Ele me chama Eu sempre falo Deixa pra próxima Deixa pra próxima E depois eu vou dar uma Olhada ali Falar com ele Fala aí seu bosta Ah Mestre Dorian O que posso fazer por ti? Mirabou está morto Morto? Assassinado Sabia que essa trégua Chegaria a um fim ruim Terei que convocar o resto do conselho Para lidar com isso Elize não teve nada a ver com isso Põe minha vida em jogo por esse fato Me dá mais um pouco de tempo Encontrarei o assassino Muito bem Tens até amanhã de manhã Não mais Mirabou foi envenenado Com acônito Veneno? Eu preciso lembrar Que esse é um dos tipos preferidos Dos templários Não precisas Onde é possível Adquirir acônito Tão concentrado? Qualquer médico Pode prescrever Em forma diluída Eu mesmo Tomo uma infusão De acônito Para o coração É estritamente regulado É claro Mas eu conheço Um apotecário em Limarie Que está disposto A ignorar Essas insignificantes Questões legais Obrigado Como é isso aí? Se ele não perguntou O que você vai fazer lá Não falou mais nada Fale com o meu Ah Eu posso acusar ele Ou posso falar com o apotecário Boa jogada Boa sacada do jogo Você vai que acusar ele Ah velho é foda Acusar quando ainda Dá para você Descobrir mais provas Então acho que é melhor Eu ir lá Falou Foi mal cara Depois a gente se fala Eu juro para você Beleza Olha o apotecário Está onde Esse bosta Nessa 290 metros É o seguinte Esse aqui está Meio longinho Então a hora que eu chegar lá Eu volto Beleza Só para Para o vídeo não ficar muito longo Porque Três missões Em um vídeo Fica tenso Então Bora lá Mas também Está 2 2 para 2 3 para 2 Na verdade Apotecário 3 para 3 Eu acho Tem o lenço O veneno E A chave A agulha De novo Não Boa jogada Espera Droga Volta aqui Vai devagar O cara não gosta de mim Fiz alguma coisa Para ele Eu não lembro Eu acho que sim Eita porra Caralho Pegar nesses túnel Aqui é foda Elevadores usados Passos sobre Debaixo Eu só tenho algumas perguntas Sai, 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 sai Caralho Porra, mano Como assim, tio? Vai, 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 vai Sai, 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 sai 40 metros Puta que pariu Coceiro na cabeça Aqui Eita porra Onde que o cara Tá, velho Desce, desce, desce Ornod Desce, Ornod Nossa, sumiu Sai Sai, velho Sai, velho Vem, vem, vem Não perde Não perde, não Não perde, não Não perde, não Derrubar, 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 derrubar 3, 2, 1 Vai Filha da puta Peguei, peguei Ai, caralho Peguei Não Não Levanta, irmão Caralho Parece eu caindo Demora 10, 1 Para levantar Depende da queda Vai, 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 vai Que cara Filho da puta Seguei, otário Por favor Eu não falei para ninguém Eu fiz o que me pediram Do que estás falando? Tu, tu estás com o outro, não? O homem encapuzado Conta-me sobre esse outro Quem é ele? Eu não sei Não vi o rosto dele Ele ameaçou me matar Se eu não entregasse veneno Eu não fiz perguntas Eu só deixo uma pequena quantidade de estoque Ele pegou aquela Mas disse onde Onde Deixaram a segunda dose Segunda dose? Aqui É tudo o que eu sei, juro Podes ir Pensa nisso como uma ótima história Para assustar os teus netos Então? Tinhas razão Ele envenenou o nosso misterioso assassino E ainda Disse que ele usava um capuz Como o meu Bem Toda boa história Tem tons de cinza Se nós fomos traídos De dentro Isso explicaria Por que tentaram me incriminar Ah Falei, mano É aqui que o apotecário Entregou seus produtos O que estamos esperando? Ok Missão completa Compensão 1 de 1 O legal é que ela some, né? Quem é você? História de Paris Beleza Então é isso aí, galera Deixa eu ver onde é que está a próxima missão É, se até eu achasse... Até... Cadê a missão? Opa, está aqui a missão Está em cima de... Embaixo de mim Que eu não estou vendo Beleza Deixa eu ver como é que está o tempo do vídeo É... Sem 4 minutos de vídeo, galera Então é isso aí, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui mesmo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Realmente espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, cara Sua ajuda é sempre Muito bem-vinda Deixe seu like aí Adicione vídeos favoritos Compartilhe o vídeo nas redes sociais E se inscreva no canal Se ainda não for inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo aqui Com mais um vídeo dessa Sims Creed The Order, Far Cry Qualquer coisa aí E é nóis, beleza? Valeu, falou e... Tchau 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 Tchau